Fala seus putos, beleza? Tamo de volta com Pokémon GO. Seguinte galera, a atualização 0.37 para Pokémon GO foi liberada. Na verdade, na Google ainda não tem não, mas por APK você já consegue, né? Então a gente já baixou essa atualização via APK, né? Para poder estar testando e ver realmente o que mudou e tudo. Então como vocês podem ver aqui na minha tela aqui, olha lá, do lado do íconezinho já tem, né? Eu escolhi o Charmander, ele é o Bunny. Como que vai funcionar o sistema Bunny, né? Que é o companheiro. A cada um certo quilometragem percorrida, você ganha Kendis desse personagem. Então, por exemplo, eu tenho vontade de ter um Charizard. Então eu andando com o Charmander, com o Charmilion, no caso eu ia ser o Charmilion, né? Ele tá escrito Charmander por causa daqueles risquinhos lá que eu alterei e aí quando eu evoluí não mudou o nome. Mas você andando com o Charmander, o Charmilion, você vai estar ganhando o Kendis, né? De Charmander. E aí, eu vou ficar mais próximo do Charizard que eu tanto tenho vontade de ter. Esse Charmilion, ele tem um IV de 80 a 100, né? Então por isso que eu tô usando com ele. E aí, pra você colocar o... depois que você fizer a atualização, eu vou deixar na descrição do vídeo a atualização por APK. Ainda não tenho certeza de quando vai sair na Google, né? Na Play Store ou no iOS. No caso do iOS, vai ter que aguardar, né? Porque o APK é somente pra Android. Mas o pessoal que é Android e quiser se antecipar e já começa a ganhar a Candy, é... é só tá entrando no link que eu vou deixar na descrição e fazer o download. E aí, vai ser o seguinte, você vai, né? Instalar, vai pedir você pra colocar lá o... Você vai ter que liberar fontes desconhecidas, né? Porque é via APK, mas aí vai instalar normal. Bacana. Depois que instalar, você entra no jogo, aí você vem nessa parte aqui, né? Que você vai clicar no... na carinha do seu amigo e vai clicar desse lado aqui, ó. Aí vai aparecer o jornal, customizar e o Bunny. E aí, quando for o Bunny, você clica. Você clica no Bunny. No caso, eu já tenho o meu Bunny, né? Que é o Charmander e eu não consigo trocar ele agora. Ou melhor, até consigo, mas eu não quero trocar, não. Se eu clicar aqui, ó. Ah lá, tá perguntando se eu quero trocar. E... eu vou perder... o que eu andei com ele, mas eu não quero, não. Então, quer dizer, eu tenho que completar esses 3km pra eu estar ganhando a Candy. Então, nesses 3km, eu vou estar ganhando a Candy. E aí, depois eu posso trocar, se eu quiser. Então, assim, mas não tem muito segredo, não, né? Vocês viram, né? Clicar aqui... E vir o Bunny, certo? Vem o Bunny e aí você consegue colocar o Pokémon que você quiser. Aí é o seguinte, galera. Eu vou falar um pouquinho de o que que essa atualização trouxe de diferente, realmente. Ele tá tentando ajustar pra facilitar a seleção de pequenos Pokémons na tela, né? Porque antes era um pouco difícil. Às vezes, você tá com a tela muito aberta, você clicava e não pegava. Então, ele tá prometendo que agora você vai conseguir clicar com mais facilidade em pequenos Pokémons. Arrumou também o problema que alguns ovos estavam chocando sem mostrar a animação. Tudo bem que depois de você chocar uns 30, 20 ovos, você já não tem aquela animação pra chocar. Mas, de qualquer forma, né? O pessoal que gosta aí de ver o ovo chocando, fica naquela expectativa. Nossa, será que é um Tauros? Será que é um Lapras? Então, eles estão arrumando isso. Então, agora, provavelmente ninguém vai ter problema. Eu, recentemente, eu tive, eu tive assim, né? Eu choquei dois ovos, eles não apareciam na animação. Depois, quando eu fui ver, os ovos já tinham sido chocados. E é bom avisar que foi chocado. Não só pelo fato da animação e você saber qual foi o Pokémon, mas também pra você já colocar em seguida um outro ovo pra chocar, né? Então, isso aí ajuda nessa questão. Outra coisa, ajuste conexão pra travar menos, né? Porque, às vezes, a conexão oscila, você muda de Wi-Fi pra rede de dados. E aí, 3G pra 4G, automático, né? Então, às vezes, acontece de travar o joguinho, você não conseguir mais girar PokéStop, não aparecer Pokémon no radar. E aí, você tem que ficar saindo do jogo. Então, a promessa é de que não trave mais, né? Eu vou testar futuramente, eu volto aqui pra falar com vocês. E tem uma outra novidade também, que a gente vê em settings aqui, ó. Tem a opção do Pokémon Go Plus, né? Como que funciona esse Pokémon Go Plus? É um reloginho que você adquire e tem um símbolo mesmo do Pokémon. E aí, ele via Bluetooth ia ficar conectado com o seu jogo. E aí, você não precisaria de ficar olhando pra tela do celular o tempo inteiro. Com esse reloginho, toda vez que tivesse um Pokémon ou PokéStop próximo, ele ia apitar. E aí, você ia apertar, né? Você ia apertar o botãozinho que tem lá. E aí, mesmo sem ver a tela do celular, automaticamente ele ia passar no PokéStop e recolher, né? O... Recolher o... O que tiver na PokéStop. E referente a Pokémon, também ele ia apitar. E aí, você apertaria e você tentaria estar pegando ele. A PokéBola seria lançada, você pegaria ele. E assim, é uma coisa aí de experimento ainda. Na verdade, parece que é a partir do dia 16 de setembro que vai ser lançado mesmo o Pokémon Plus, o Go Plus. Mas já tem disponível nessa nova atualização, né? Então, quem for... Quem for... Tá adquirindo e tudo. E aí, acredito que vai ser bom pro pessoal que faz caminhada, corrida. Às vezes não quer ficar mexendo no celular. Isso é uma forma de você não estar o tempo inteiro olhando pro celular. Beleza, galera? Então, assim, só mais uma última coisa referente a essa atualização. Muita gente, inclusive eu, a gente pensou que realmente o Pokémon ia caminhar ao lado do nosso amigo aqui, né? Só que não. Ele vai aparecer só do lado aqui realmente da carinha, né? Do Avatar. Então, assim, talvez, quem sabe, numa próxima oportunidade eles façam isso. Eu não sei se é porque o jogo ficaria muito pesado. Ou se daria confusão, né? No caso do Pokémon que você tá. Do Pokémon que você vai pegar. Mas, de qualquer forma, por enquanto vai ser dessa forma. Inclusive, eu vi algumas notícias na internet, pessoal, achando que o Pikachu poderia andar no ombro, né? Do nosso... Se a gente escolhesse o Pikachu como o Bunny, que ele poderia andar no... Tá em cima do ombro, né? Do nosso personagem. Mas, por enquanto, é só isso mesmo. E aí, só assim, uma dica, galera. Referente aos Pokémon Bunny. Qual que é a dica? Escolha aqueles Pokémon que você tem mais dificuldade em encontrar Candy, né? Assim, é... Lógico, né? Cada um coloca o Bunny que quiser. Mas, mesmo sendo... Às vezes é um que você gosta muito, mas ele é simples. Mas, assim, qual que é a dica? A dica é, assim, vamos tentar completar a Pokédex, né, galera? Assim, eu, por exemplo, eu tô com 107 Pokémons na minha Pokédex. Olha lá. Tá faltando o Blastoise, tá faltando o Charmander. Então, o que eu vou fazer? O Raichu, eu vou ir por ordem, de preferência. Primeiro, eu escolhi o Charmeleon pra andar comigo, porque eu vou tentar conseguir as Candys pra me transformar num Charizard. Logo após eu conseguir transformar num Charizard, aí eu pulo pra outro. Aí vai ter que ter uma opção. Mas, assim, provavelmente vai ser Charmeleon primeiro, né? O Charmalion que eu tô usando. E aí eu vou evoluir pra Charizard. E depois eu vou usar um Dratine ou um Dragonite pra mim tá ganhando Candy, né? Porque é importante você ter Candy e um Dragonite pra você tá... Não é tão raro, assim. Então, acho que as opções principais seriam um Dratine, seria um Charmeleon, seria um Cabuto também. Apesar que, dependendo da localidade que você tá, o Cabuto aparece mais. Então, assim, foca bastante naquilo que você não tem. Entendeu? Pra você tá conseguindo... Tá evoluindo. Acho que ninguém vai querer colocar um Pidgey, um Caterpide e Bunny, né? Então, as dicas são essas. Colocar os iniciais. Pelo menos aonde que eu moro tem muito Bulbasauri. Então, Bulbasauri já não precisa. Agora, Escorto é mais ou menos. Então, quer dizer... Você coloca ali um Charmander pra você ganhar Candy. Virar um Charizard. Você coloca um Escorto pra você ganhar um Blastoise. Coloca um Dratine, né? Pra você conseguir evoluir pra um Dragonite. Ou usar a Candy num Dragonite que você já tem. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Foi só mesmo pra dar uma avisada sobre esse novo aplicativo. Essa nova atualização que saiu, galera. Se puder compartilhar, dar uma moral aí. Valeu! Falou!